Hora de sojê aqui no programa e hoje é dia de comer o melhor pudim do mundo. Quando eu falo que é o melhor pudim do mundo, gente, eu digo isso assim com toda segurança, porque esse pudim ele é feito de puro leite condensado moça, tá? Os produtos da sojê são feitos todos com produtos da Nestlé e a sojê é referência, quando se fala em doces, no Brasil inteiro. São mais de 320 lojas no Brasil, mais uma loja em Miami e aqui na sojê a gente come o melhor pudim do mundo, além das melhores tartas do mundo, das melhores salgadas do mundo. Ela é maravilhosa. Vocês podem vir aqui, ó, e comprar o pudim para levar para casa. Ele vem nessa embalagem que está aqui na frente, no balcão. Tá? Então a gente compra a quantidade que quiser. Ele custa só R$ 8,00. E aqui na sojê é o lugar ideal para a gente buscar. Qualquer uma dessas tartas aqui, ó, no tamanho que a gente quiser e dá para encomendar que ela fica pronta em uma hora se não estiver no balcão. Mas o balcão sempre tem produtos à pronta entrega para a gente pegar, vir aqui, abastecer a casa, seja a casa da praia, a casa da cidade, e passar bem com o produto sojê. Aqui também a gente encontra os congelados, ó, que ficam aqui neste canto. E os congelados a gente encontra a torta salgada, encontra quibe, coxinhas, enfim, salgadinhos maravilhosos. Tem também o kit festa, não é? Então a sojê é o lugar ideal para a gente vir aqui agora nessa época de férias, na quinta, na sexta-feira, se abastecer, levar para a praia e daí só descansar. Ou então na volta da praia, sim, porque a sojê também abre aos domingos, para a gente vir aqui, voltou da praia, compra umas coisinhas boas, leva para casa e só se delicia. Vem você também aqui para a sojê, a sojê possui dois endereços em Porto Alegre, um na Horto Niemeyer, na Zona Sul, e outro aqui no Manhus de Vento, na Lucas de Oliveira Esquina, que eu adoro berlinque. E vem aqui, ó, se deliciar com o melhor pudim do mundo, com puro leite condensado, nesse leito. Obrigado.